Segunda, conversa franca, sem hipocrisia, nova temporada de Gordo Visita, terça, imperdível, palhaço gozo, choselito, massacration, tudo o que já aconteceu desde o início de Hermes e Renato numa retrospectiva comovente, especial Hermes e Renato 10 anos, quarta, luxo, festas, carros e campos de golfe, o dia a dia de jovens milionários na série gringa, living on the edge, quinta, discussão na cama sobre sexo, relacionamentos, sexo, dinheiro, sexo, política, sexo, hip hop, sexo, man and wife, inaperta, histórias, dúvidas e preferências sem vergonha com Kika e Titi no Pó de Sexo, nova programação 2009 MTV, você está aqui